e municípios cortados pela estrada de ferro Carajás já receberam recursos pelo escoamento do minério de ferro quase cem milhões retroativos já foram pagos a vinte e três prefeituras do Maranhão. São Luís recebeu vinte e sete milhões oitocentos e quarenta e dois mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos quase vinte e oito milhões e mais dois milhões quinhentos e trinta e um mil cento e trinta e sete reais e setenta centavos serão repassados por mês dois milhões e meio de reais. Agora o trem não deixa mais só pó e apito. É dinheiro que pode ser aplicado na saúde, educação, infraestrutura urbana e muito mais. É o governo federal por meio do senador Roberto Rocha e do consórcio intermunicipal multimodal trabalhando pelo nosso povo. É pra isso que serve o senador. Roberto é homem do trabalho, senador que orgulha o Maranhão.